Olá, meus amigos! Estou aqui novamente para dar aquela dica bem rapidinha e bem caseira para vocês. Que tal você fazer na sua casa uma bolsa térmica que pode ser usada quente ou fria? Está com dor? Está com uma cólica? Quer usar uma bolsa que ela age como anti-inflamatória? Olha, muito fácil. Vou ensinar vocês passo a passo como fazer essa bolsa. O que você vai precisar? De um saquinho assim, pode ser de algodão. Ele tem aqui 12 por 24. Mas se você quiser fazer um tamanho maior, fica a critério de cada um. O tamanho não importa. Só não dá para fazer um tamanho para viseiro. Senão, o que você vai aqui dentro vai ficar muito pouco. Então, tem que ser um pouco maior do que esse aqui? Pode ser. Não pode ser muito maior. Então, costurado. Esse aqui você encontra até pronto já, viu? Depois que vocês quiserem, eu vou dar um telefone e vocês podem entrar em contato. Olha, até que esse aqui já tem prontinho. Ele vem só com um buraco aqui, olha. Que aqui eu posso colocar um funil para colocar os meus produtos aqui. E o que vai aqui? Vai um pacotinho de alpiste. Quantos gramas tem aqui, Maria, de alpiste? 500 gramas, senhor. 500 gramas de alpiste, olha. Você vai misturar por aqui, olha. O que você vai misturar aqui? 30 gramas de erva baleira em pó. Coloca aqui, olha. Arnica em pó. 30 gramas. Hum, cheirinho aqui é gostoso. Alecrim em pó. Também a mesma quantidade, olha. 30. E gengibre em pó. Aí você vai misturar bem isso aqui, olha. Uma colher. Você vai misturar bem isso aqui, olha. Fazer isso. Misturar. Depois, até ali, meia, você consegue misturar. Mas é bom a gente já misturar aqui, olha. Essa combinação. Olha. Alpiste. Aí na sua casa você mistura melhor, tá? Aqui nós não temos todo o tempo. Então, vou fazer mais ou menos assim. Mas depois a gente bate ela e mistura aqui dentro mesmo. Aí você vai pegar um funil. Tá? Se você não quiser usar o funil, você pode abrir tudo isso aqui e depois costurar tudo novamente. Mas fica mais fácil assim, olha. Você vai colocando aqui, olha. Olha. Olha o funil. Facinho, facinho, né? Olha. Gente, isso aqui pra dor. Cólica menstrual, cólica de rins, tá? Se você está sentindo alguma dor, ela pode ser usada quente e usar também ela fria. Só que eu vou dar pra vocês depois a dica como fazer pra você usar ela das duas formas, olha. A Lia falou, Seu André, você evita tanta coisa que às vezes eu não acredito que dá certo. Mas dá, gente. Se tudo é testado antes, né? É, a gente estuda, faz cursos durante tantos anos. É pra passar o melhor pra vocês, ó. Ó, foi certinho, gente, ó. 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 Acabou. Ó. Tá a agulha aqui, ó. E eu, como costureiro, sou péssimo. Mas vou tentar. Eu, Maria, ó. Vou fazer isso, ó. Pra costurar. Não leva o jeito, não, gente. Né, Maria? Você tá sem óculos, piorou, né, seu André? Não, mas nem questão de óculos. Não, mas é que tá indo, Maria, olha. Tá indo. Olha, que beleza, André. Tô aprendendo a costurar também. Nunca tinha costurado antes. Se tiver máquina em casa, se quiser passar na máquina, tudo bem. Mas não tem necessidade, não. Minha costura não é das melhores, não. Mas é quebrou um galho. Ó, tá pronto, ó. Ó. Colocar no micro. O que você faz? Você põe dentro no saquinho. Aquele saquinho que pode ir no micro. Fecha aqui assim. E coloca no micro. Se você quer usar ela gelada, você fecha o saquinho. Passa uma fita aqui, ó. Tem aqui até aquele saquinho que a gente compra, gente. Que já vem fechado, né? Que é super legal que tem em cozinha, né? Aí você passa aquele saquinho que ele pode ir no micro. E ele pode também ir na geladeira. Aí se você quer usar gelado, coloca no congelador. Tá? E vai usar depois. Caiu. Porque gelado é assim. Nos primeiros dias, se você caiu, machucou, coloca gelado. Principalmente naquele dia. Depois, passou alguns dias, o melhor é você usar quente. Isso aqui serve para qualquer dor. E o cheirinho, gente, disso aqui. Nossa, é delicioso. Tá? Assim, de vez em quando você coloca ela no sol, para que ela não cria fungos. Eu vou colocar aqui no meu micro. Vê, eu fechar aqui, ó. Vou aqui. Deixa um minuto ali, tá? Aí ele quente e faz com pressa. Ela não esfria muito rápido, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você está precisando de arrumar um trabalho aí, está querendo ganhar uma grana, que tal você fazer isso aí e vender para as suas amigas, para os seus vizinhos? Ganha uma graninha extra. E ainda com uma coisa muito bacana, que vai ajudar muitas pessoas a aliviar as dores. Você quer saber onde você pode encontrar essas ervas, até o saquinho? Liga para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir mandar uma mensagem, manda para 99162-9753. 99162-9753. Já conhece meu canal no YouTube? Ainda não? Entra lá. Canal André Rezende. Se inscreva. Canal André Rezende com S, tá bom? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. E até a próxima dica.